Música Ae galera, tamo aqui no Cyberpunk 2077 E leo e Cristiano Ronaldo Gostoso Ih, olá olá, tem carro que voa Ixi, olá 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 Brotou um poste aqui do nada Tá brincando comigo? Bora, vamos fazer a pilotagem segura aqui agora Tô jogando aqui na versão de Playstation 4 O bicho tá peidando aqui O meu play tá peidando aqui pra rodar o jogo, hein Tá aqui a vinturinha, tá Como? Aí ó, 2077, a moda vai ser essa, ó Ô moça Ação é melhor do que reação Hã? Aí os caras até roubou, ó, mano Caraca Eu vou fazer assim, ó Bora! Carai Segura Ih, deitou, deitou, deitou Ele é um duro, porra Ô moça, vaza Quero teu carrinho Bora Oxi Ó, ficou bravo Vai de novo Vai moleque, vaza Sai do carro Ô drone chato Vaza Caraca Ele me atacou Ataquei nada, não quero tua arma Ah, como é que é? Peraí Ai, ai, ai Bicho, tonto Ih, olhei Eu treto, eu treto, eu treto Ó, ó, ó Filho da puta Ei Nossa Cê é louco Toma, 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 maluco Tu também Quero tua arma, quero tua arma Ladrão Ih Chama o camburão Chama o camburão Não, mira pra mim não, rapaz Ui Uma Para, né, mano Tô, 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 gente Ó, peraí Partiu a bomba Peraí, peraí Morre Morre, desgraçado Acabou Sai de perto, trouxa Sempre tem idiota por aqui Ah, é Contato, contato Contato Porra Ixi, olá, 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 olá Que que sim, que que sim Ó, ó Moça Não, não Eu tô bem Valeu Valeu, rapaziada Sem brincadeiras Ui, ó, ó, ó Ué Oxi Ui, ó, ó O TT roubou aqui, cara Caralho Oxi, ó, peraí O cara tava errado Peraí, seu lazarento Beleza, vambora E aí, vai denunciar ou não? Cagão Sem exceção Ih, ó, ó, ó TRETA Ó, que que eu fiz aí, pô Peraí, que que Pega, porra Que isso, ó, ó O maluco já chegou tretando aí, pô Que isso Ó Aqui, ó Que jogo louco, mano Que merda, hein Tá na hora de meter a pinoca Até escorrer porra pela orelha Que Pega, leva chumbo, porra Fala aí, seu polícia Esse carrão é rebaixado, é Como é que é? Dobrabo Doibiu de servir Ih, qual é? Ó, 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 ó É tu pé Oxi Aí, ó Fumaciô, danado, ó Ih, ó, ó Acidente de trânsito Ocorrido aqui Que deus, seu guarda Não posso falar Esse aí machucou as pernas Eita, ó Maconhado e drogado Cheira a pó Fala aí, seu polícia Como é que tá? Tá mexendo no que aí? Quer encrenca? Eu? Quero Quero, caralho Falou Ai Maluco, olha a sirene disso, véi Pra ser batida de funk, mano Legal, né Oxalão, agora sumiu meu carro, véi Mas que que é isso, jogo? Porra Mano, olha isso, cara Que que é isso aqui Volta pras cavernas Hã? Ó, aquele minão tapando, ó Vaza, vaza, vaza Vou morrer Mano, ó Ai, caralho Ai, tio, eu quero um sorvete Me dá aí Olha, ó, uma gangue, ó Ó só o que a gente faz, ó Morre, diabo ruim Foi o maluco ruim, cara Caraca Demônio Caraca, mané Olha que, ó, estraçaria o braço do maluco Ó, uma perna foi parar embaixo Nas costas, ó Eita, mané É o pipocumendo aí Aí, mano, agora eu tô no carrinho da hora Aí sim, ó Olá Olha Olha aí, ó Gêmeas Mano, aqui tá quente pra caralho, hein Tá mesmo, hein Tá calorzão, hein Que que o maluco tá procurando Aí, ó Chinelão de meia Bonito Ixi, ó A gangue chinesa Que, pera Não, não, não Não é assim não Ó Que isso É Naruto Vem, moça Pega Ó, ó, ó Danada é cheatada Segura Mais um, mais um, mais um Eita Segura Atira na porra do alto Cala a boca aí, policial Então, galerinha Vou fazer por aqui, ó Trouxe aqui o Cyberpunk 2077 Jogo louco, hein, mano Cê é louco, rapaz Então é isso aí É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau